A reportagem era para mostrar áreas de risco em Aparecida de Goiânia. E eis que numa dessas erosões no setor Retiro do Bosque, encontramos em meio aos entulhos um cachorrinho jogado para morrer. Estava ali, encolhidinho no monte de capim, dentro da cratera. A Defesa Civil estava junto, tentou chamar uma equipe dos bombeiros, mas não tinha viatura perto. Se chovesse forte, o filhotinho morreria afogado. Mas é aí que boas surpresas acontecem. E a gente descobre que existem anjos bem perto da gente. E um deles hoje foi o Antônio, o motorista da nossa equipe de reportagem. Vendo a minha agonia de querer salvar o bichinho, ele entrou na erosão. Conseguimos um saco de lixo e uma caixinha. Ao ver que estava sendo salvo, o cachorrinho que mal respirava, reagiu latindo e até abanou o rabo. Antônio subiu no barranco, enfrentou o capim e retirou o filhote de lá. O sentimento mesmo de ter que salvar uma vida, né? Eu sabia que ia vir chuva e que ele ia ser levado pela água. E ele ficou tão feliz. A hora que eu cheguei, ele até latiu. E ele está todo machucadinho, né? Está todo cheio de sarna. Provavelmente alguém deve ter jogado ele lá para tentar descartar ele mesmo, né? Ela está com uma coleirinha no pescoço, uma corda. Alguém tentou matar ele. E agora, onde conseguir ajuda para tratar o bichinho? Liguei para o doutor Haroldo, de uma clínica do Jardim Europa. Bom, conseguimos já um veterinário. Agora a gente vai levar ele para a clínica e torcer que ele se salve. Ele está bastante quietinho, bem debilitado. Mas vamos tentar. Fomos recebidos pela equipe da clínica e o cachorrinho logo se fartou de bater. Matar a fome foi só o primeiro alívio. Agora tem a continuação dessa história, que alguém pode ajudar a ter um final feliz. Fazendo doações ou até mesmo adotando o Eros. Nome dado porque ele foi encontrado dentro de uma erosão.